Antes de relatar o que aconteceu, é importante frisar que o Jaó é o setor precursor da polícia comunitária em Goiás. E esse policiamento comunitário que faz toda a diferença, porque o cidadão tem contato direto com os policiais, então conhece os policiais. E essa foi a diferença nessa ocorrência, que em questão de segundos, o morador que viu, presenciou o fato, entrou em contato com o sargento Correia, que imediatamente coordenou um cerco, fechando todas as saídas do Jaó, conseguindo fazer a prisão no setor Jardim Guanabara, na avenida principal, que é a Vieira Santos. Então ele não teve muito tempo para poder usufruir do que tinham roubado, né? Não, foi questão de três, quatro, no máximo cinco minutos após o crime. Ele foi preso, foi preso com o celular que foi roubado, uma corrente de ouro e ele portava uma arma, uma réplica de um revólver que usava para poder intimidar as pessoas. E a réplica é muito parecida e no período noturno fica ainda mais complexo do cidadão ou de qualquer pessoa identificar se é verdadeiro ou não. Agora, esse suspeito já estaria agindo aqui na região? Então, tanto estaria, já estava agindo, que ele é um preso em regime aberto. Então ele já tem condenação pelo crime de furto, já é um infrator da lei quanto mais. E a polícia militar não vai cansar de prendê-lo quando cometer crime, ainda que seja solto posteriormente. E o serviço da polícia militar vai ser feito e pedindo o apoio da sociedade, que é juntando a sociedade e a polícia militar, que podemos combater essa criminalidade. Capitão, como você disse, o senhor disse aí, é uma interação entre a polícia e a comunidade. Por isso é importante as pessoas sempre terem ali em mãos o telefone, principalmente da viatura da área, né? Exato. Toda viatura da polícia militar tem um telefone funcional. Nesse caso, a interação da sociedade com a polícia militar aqui do 9º Batalhão, ela é tão grande que o morador ligou o telefone particular do policial e conseguiu esse contato. Mas o telefone funcional da viatura funciona 24 horas e é interessante cada cidadão procurar no quartel da sua residência ou no CONSEG, no Conselho de Segurança, interagir com a polícia militar, ter esses telefones para poder facilitar e otimizar o trabalho da polícia militar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.